Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA 16 Isso mesmo galera, FIFA 16, estamos aqui pra conversar sobre o FIFA 16 Lembrando galera, que se você é novo aqui, clique aqui embaixo no botão inscrever-se Pra não perder mais nada do que rola no mundo do FIFA Não esqueça de deixar aquele seu like, fortaleça a gente com aquele likezinho É muito importante aqui pra divulgação e pra ajudar a nossa comunidade aí, FIFA, a crescer cada vez mais Galera, vamos começar aqui com a minha primeira ideia Se vocês tiverem ideias também, diferentes dessas minhas aqui, pra melhorar o jogo Clique aqui embaixo, aqui nos comentários, deixa aqui o seu comentário Eu não tô conseguindo responder todos os comentários, mas consigo ler E eu vou ver aqui, quem sabe nós temos um vídeo parte 2 dessas sugestões no Ultimate Team E bora lá pra conhecer aqui as ideias que eu tenho pro jogo Primeira ideia galera, uma coisa que poderia deixar o jogo muito mais legal Torneio entre amigos dentro do Ultimate Team galera Uma coisa que falta aí, eu vejo muitos grupos no Facebook criando torneios, criando campeonatos E não tem como organizar galera, você sempre tem que entrar num site Pra ver com quem você vai jogar, pra acompanhar quanto tá a classificação Meu, você não tem as informações na hora que você quer Seria legal se nós tivéssemos isso dentro do FIFA Ultimate Team Até o FIFA atrás, os Fifas atrás Nós tínhamos essas opções dentro do modo temporadas lá Nós conseguimos organizar partidas entre os amigos E agora nós não temos mais essa opção Seria legal se nós tivéssemos isso Vamos supor um fim de semana que você tá de bobeira aí Você e os seus amigos montassem um torneiozinho Cada um dava 5 mil pra entrar no torneio Isso tudo, o dinheiro do jogo Tudo seria organizado dentro Você não precisaria ficar fazendo nada parecido Pegando coins, transferindo coins Você não precisaria fazer nada Todo mundo que fosse entrar no campeonato Teria que pagar as coins As coins ficavam ali O administrador do campeonato dividia a grana pra quem iria ficar o prêmio O primeiro ficava com 70% do prêmio O segundo ficaria com 20% O terceiro com 10% E assim, do jeito que você costumissaria o jogo O torneio do jeito que você queria E aí, mandava ver, jogava O próprio FIFA Ultimate Team já dividia o dinheiro ao final do torneio Seria muito legal se nós tivéssemos essa opção já dentro do FIFA Vamos pra nossa segunda opção aqui É uma coisa muito legal também Se tivéssemos aqui Seria uma opção pra gente ganhar um pouco mais de coins O que seria, galera? Estádios customizados Vamos supor que nós, quando começássemos o Ultimate Team Começássemos lá na décima divisão Com um estádio bem zoadinho Um estádio bem tudo detonado E conforme nós fôssemos passando de divisão Nós teríamos a opção de aumentar o estádio De colocar coisas novas no estádio E conforme fôssemos ganhando Até chegar num estádio lá com 100, 80, sei lá quantas mil pessoas E isso traria mais coins pra gente Se nós tivéssemos um estádio de 80 mil pessoas Nós ganharíamos um pouco mais de coins Sei lá, mil coins por partida Ou sei lá quantas mil coins Isso acrescentaria coisas muito legais no jogo Nós poderíamos também ter, galera Uniformes customizados Nós poderíamos customizar o nosso símbolo Customizar a nossa camiseta Se ela era toda branca Se ela fosse listrada Do jeito que a gente quisesse Colocasse algumas coisas na camisa Pra deixar mais legal E conforme nós fôssemos passando de divisão Nós conseguíssemos aumentar Colocar uma camisa da Nike Colocar uma camisa da Adidas E assim por diante, galera Seria muito legal se nós tivéssemos essas customizações E conforme nós fôssemos ganhando Por ter esses patrocínios da Nike Patrocínios da Adidas Na camisa Nós conseguíssemos mais coins Isso seria muito legal Seria uma conquista a mais Pra gente conseguir aqui No FIFA Ultimate Team E com isso veio logo a ideia, galera Vamos supor Que nós temos um estádio com 80 mil pessoas E conforme nós ganhássemos a primeira divisão Nós conseguimos mudar o nome pra Microsoft Stadium Ou sei lá, Coca-Cola Stadium Seria muito legal E se você caísse de divisão Você perderia esses patrocinadores Então seria mais um atrativo Pra você conseguir as suas conquistas Vamos supor Chegou na primeira divisão Nós teríamos a opção de colocar Negociar as placas de publicidade E conforme você ganha a primeira divisão Vamos supor Você tem o patrocínio da Coca-Cola Pra ter o patrocínio da Coca-Cola Todas as vezes que você ganha a primeira divisão Por ter o patrocínio da Coca Você ganha mais 10 mil coins Ou sei lá, mais 15 mil Isso precisaria ser pensado Mas era uma ideia muito legal De a gente ter esses patrocínios por conquista Poderia ser na camisa também Nossa camisa que nós começamos lá Sem patrocínio nenhum Sem nada Nós teríamos o patrocínio da Nike E sei lá, o patrocínio da Microsoft Da camisa Ou do Playstation 4 Ou de qualquer outra empresa Que daria uma premiação a mais Por cada conquista Seria muito legal Vamos pra mais uma ideia que eu tenho aqui É uma ideia pra ter interatividade Começar uma interatividade Entre a EA Sports E os jogadores de FIFA Isso não acontece hoje Nós não temos como conversar Com a EA Sports Saber o que a gente tá pensando Então galera Seria legal se nós tivéssemos O jogador da comunidade no Ultimate Team A EA Sports Resolveria montar um time Da comunidade O que seria isso? No começo do FIFA Ela escolheria lá os goleiros E aí nós Jogadores de FIFA Votaríamos nesse goleiro E esse goleiro Ao final da votação Sairia uma carta especial dele Aí nós teríamos A EA Sports Colocaria alguns zagueiros Pra gente escolher E os dois mais votados Formariam a zaga da comunidade Jogadores que nós Fifeiros Escolhemos pra colocar no FIFA E assim Seria feito Pra até montar um time todo Da comunidade Seria muito legal Se nós pudéssemos Dar esse voto Pra conseguir Colocar jogadores Especiais Dentro do Ultimate Team É uma interatividade Que hoje não existe Nenhuma Com nós Jogadores de FIFA Mais uma ideia Que eu tenho aqui Galera Rankings mais precisos Você quer saber lá Vamos ver aqui Eu tenho um amigo meu Que joga comigo Pau a pau Eu quero saber Quantos gols ele fez Jogando a primeira divisão Nós não sabemos Eu quero saber Quantas vezes ele ganhou A primeira divisão Você consegue ver O número de títulos Mas você não sabe Se ele ganhou a primeira Se foi a segunda Se ele ganhou 20 vezes a décima divisão Você não sabe Então seria mais legal Se nós tivéssemos Um ranking Mais preciso Falando aqui Trazendo informações Dos seus amigos Ou de qualquer outra pessoa Que você venha Pesquisar No FIFA Isso é muito importante Pra dar aquele Solavanco no jogo Né galera Você as vezes Tá jogando aí Ah tem um amigo seu Que tem aquela rivalidade Fala assim Ah hoje eu vou passar aqui Ele fez 100 gols Hoje eu vou jogar E vou fazer gol pra caramba E vou ver se eu passo ele Num ranking E isso não existe Seria muito legal Se nós tivéssemos Um ranking Mais preciso E a minha última ideia Aqui galera É ter pacotes Especiais Pra informes Ou qualquer outro Tipo de jogador Aqui dentro do Team A Team Um pacotinho especial Lá Que seria lançado Sei lá Uma vez por semana Ou uma vez por mês E nós teríamos a opção De todas as vezes Que nós fôssemos Comprar ali Um pacotinho Viesse um informe Vamos supor Que durante o mês Saíram aí Quatro times Quatro times Com jogadores Informes E durante A última semana Do mês Ou no fim de semana O último fim de semana Do mês A EA Sports Colocava Pacotes especiais Com jogadores Informes E conforme Você fosse Abrisse aquele pacotinho Era certeza Que você tiraria Um informe Eu não sei Qual seria o valor Desse pacotinho Informe Mas seria muito legal E ia criar Uma expectativa Mais Para a gente Que gosta De abrir packs Galera Espero que vocês Tenham gostado Das minhas ideias Deixe aqui nos comentários O que você Colocaria mais No jogo O que você Melhoraria Aqui Das minhas ideias Foram algumas ideias Que eu tive Durante alguns dias Eu tenho certeza Que você e os seus amigos Já passaram Algum tempo Falando Seria muito legal Se melhorasse isso Melhorasse aquilo Então é a sua chance Deixe aqui nos comentários Eu vou ler E quem sabe Nós temos um vídeo Parte 2 desse Galera Eu vou ficando por aqui Deixe aqui o seu like Ajuda a fortalecer Esse nosso vídeo aqui É muito importante Para o nosso canal Não esqueça também Se você é novo De clicar aqui embaixo No botão inscrever-se Para não perder mais nada Do que rola no FIFA E eu vou ficando por aqui Um abraço para vocês Até o próximo vídeo E fui galera